Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Marden Diller, quem já me conhece, oi, tudo bem? Eu tô aqui começando esse novo projeto que vai se chamar Raquetadas com Marden Diller, onde eu objetivo por trazer a informação de uma forma totalmente interativa, uma forma dinâmica, uma forma através de um vlog, que creio eu será semanal, mas vai depender muito do fluxo de informação que a gente tem, né? E essa é a primeira edição desse vlog, espero que vocês curtam, corta pra vinheta e vamos ao que interessa. Tchau, tchau. Então, pra começar esse vlog de uma forma... que eu considerei a melhor possível, eu optei por escolher um tema que fosse alvo de uma discussão constante, né? E aí eu acabei optando pela questão da premiação dos torneios. Mas não da premiação dos torneios grandes, ATP 250, ATP 500, Masters 1000, ou até mesmo o Grandlan. Eu vou falar da premiação onde eu considero que realmente importe, nos torneios Future e nos torneios Challenger, que é onde o tenista, ele vindo do juvenil, ou até mesmo retornando de uma contusão, seja lá qual for a história desse tenista, ele precisa jogar, adquirir pontos, adquirir dinheiro pra que ele possa sim retornar ou alcançar a sua melhor forma e aí atingir o seu melhor ranking. E pra conseguir fazer todo esse trabalho da melhor forma possível, eu não fiquei apenas preso na pesquisa. Eu fui atrás de quem vive isso no cotidiano, quem tá lá dando suor, lágrimas e sangue toda semana em torneios desse nível. Então pra isso eu conversei essa semana com o João Pedro Sorge, tenista brasileiro. Pra quem não conhece o Sorge, ele foi o número 7 do mundo no juvenil. Hoje ele ocupa a posição de número 347 no ranking, ele é o número 8 do Brasil. O Sorge tem 23 anos de idade e ele tem um grande problema que é a falta de patrocínio. Hoje o Sorge só tem patrocínio de cordas da Kirchbaum, uma marca de cordas alemã. Ele não tem patrocínio de raquete, ele não tem patrocínio de roupas e nenhum outro tipo de ajuda de custo. O maior patrocínio dele, segundo ele mesmo, são os pais. E aí eu fui até o Sorge pra conversar com ele, ele me recebeu super bem. Queria até deixar aqui o meu agradecimento ao Sorge por ter me recebido via WhatsApp mesmo, me dado toda a atenção, fornecido toda a informação da qual eu precisava. E aí, diante disso, eu fiz alguns levantamentos de valores, de futures, challengers, e tô trazendo pra vocês essas informações de acordo com o que o Sorge me forneceu. Certo? Bom, a nossa conversa começou dentro dos gastos básicos que um tenista precisa, como equipamento, como um clube pra treinar, um corpo técnico. E uma coisa que o Sorge, ele abordou bastante foi que você tem como lidar com a formatação da sua carreira de diferentes formas. Você pode escolher ter um corpo técnico completo ou você pode apenas escolher o básico. Isso varia muito dos objetivos de cada um. No caso dele, que objetiva se estabelecer entre os 100 melhores do mundo, ele optou por ter um corpo técnico completo, com treinador, com preparador físico, psicólogo, nutricionista, e isso tudo gera um gasto muito alto pro atleta. Segundo a nossa conversa, ele fez um balanço na casa dos 150 a 200 mil reais por ano, pra você ter um ano ok, um ano satisfatório, um ano que você possa viajar com o seu treinador, um ano que você possa investir pesado na sua carreira. Não tão pesado, mas fazer um investimento satisfatório. Certo? E aí a gente começou a conversar sobre a questão de premiação dos torneios. E segundo ele, como é uma coisa que a gente já debate há muito tempo, a premiação dos torneios Future, ela é insustentável. Não só pelos valores. Pra gente começar a entender essa questão de premiação, a gente precisa entender que o tênis masculino, e aí a gente tá abordando só o tênis masculino, o tênis feminino tem uma outra formatação com outros valores. O tênis masculino, ele tem várias classes de torneio. Ele tem vários circuitos. Ele tem o circuito Future, tem o circuito Future que é da IDF, o circuito Challenger que é da ATP, e o circuito ATP com os nossos conhecidos ATPs 250, 500, Masters 1000, Grandes Lan e ATP Finals. Correto? Então, o que acontece? O circuito Future, ele é dividido em torneios de duas categorias. Os Futures que distribuem 15 mil dólares em premiação e 25 mil dólares em premiação. Os torneios que distribuem 15 mil dólares em premiação, costumam ter uma premiação média para o campeão do torneio de 2.160 dólares. Ou seja, a chave é de 32 e você precisa vencer 5 jogos pra chegar ao valor de 2.160 dólares. A segunda categoria, de 25 mil dólares, distribui 3.600 dólares ao campeão e 25 pontos no ranking. Você precisa jogar os mesmos 5 jogos pra chegar a um valor de 3.600 dólares. O único problema é que ao contrário de ATPs e a grande maioria dos Challengers hoje em dia, segundo o próprio João Sorge, os Futures eles não fornecem hospedagem, eles não fornecem serviço de encordoamento gratuito, você tem que pagar pelo seu encordoamento. Na maioria das vezes você tem que levar bola do seu próprio bolso, bancar bola do seu próprio bolso pra treino, se você quiser uma bola melhor, você tem que bancar a sua hospedagem, você tem que bancar a sua água, a sua toalha, a sua alimentação durante o torneio. Então, gera custos muito altos e torna essa coisa toda insustentável. Pois você tem que jogar 5 jogos pra chegar a valores de 2.160 ou 3.600 dólares quando você tá pagando sua hospedagem, hospedagem do seu treinador, sua passagem, passagem do seu treinador e por aí vai. Outro levantamento que nós fizemos com o João é que dentro desse valor de 150 ou 200 mil reais, a gente também tem a questão dos equipamentos. E muita gente que é fã de tênis não tem noção de como a troca desses equipamentos funciona, de com qual frequência você tem que trocar o equipamento com o qual você joga. O João falou que a raquete o ideal é você trocar de 6 em 6 meses, mas elas são utilizáveis por muito tempo. Essas mesmas aqui da Bahia, algumas tem 60 anos de idade. É óbvio que elas não podem ser jogadas, usadas a nível profissional, mas são usáveis, são raquetes com as quais você consegue jogar. Mas existe esse desgaste muito em razão da quantidade de vezes que um tenista nesse nível troca de corda. Você troca de corda durante o treino na média de 2 dias, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. E durante o torneio você troca de corda praticamente todos os dias, porque a corda perde a tensão conforme você bate, bate forte, bate fraco. Enfim, existe essa necessidade. E a raquete que o João usa é uma Wilson Blade 98. Comprando no exterior ela varia muito de preço, mas levando-se em consideração que o João não esteja num lugar onde ele possa comprar essa raquete barata e opte por comprar essa raquete no Brasil, essa raquete está saindo a R$ 1.000 cada uma. Você tem o gasto dos tênis. O João joga com o tênis da ASICS. Os tênis da ASICS variam ainda uma faixa de R$ 500 a R$ 700, dependendo do modelo. É claro que você tem tênis como o Adidas Barricade ou outros modelos da Nike, como o que o Federer usa. E o uso, o tempo de duração desses tênis varia muito. Como o próprio João falou, o tênis pode durar muito tempo, como é no Cybro, ou pode durar 2 dias numa quadra rápida. Quem é mais atento percebeu que o Federer jogou a final do Australian Open esse ano com o tênis todo destruído na frente. Ou seja, aquele tênis ali durou 2 semanas de torneio, com certeza, porque o Federer é um cara muito supersticioso, como é normal dos tênis. Às vezes você vai trocar 2, 3, 4 pares de tênis no mês e aí vão R$ 2.000. Só entende. Outra coisa que nós debatemos também foi a questão da corda. Como eu já disse, tênis costumam trocar de corda a cada 2 dias. Um rolo de corda que encordoaria 20 raquetes está saindo hoje na faixa de R$ 500. Mais o valor da troca da corda que você paga o encordoamento. O encordoamento varia de local para local. Então é um gasto muito alto que pode chegar às vezes a R$ 1.500 num só mês. E isso, toda essa pesquisa, responde também a pergunta que me fizeram muito depois do Rio Open, quando o Tênis News teve uma conversa com o treinador do Orlandinho, que ele falou que o objetivo desse ano era estabelecer o Orlando dentro do Circuito Challenger. E as pessoas perguntaram, mas por que ele não joga Future? Ele é novo, porque o Future é insustentável. O dinheiro está no Circuito Challenger, não é tanto dinheiro. Hoje você jogando um Challenger como o Irving, nos Estados Unidos, que foi um Challenger que aconteceu simultâneo ao Master's Mill de Indian Wells, você tem a premiação de R$ 21.600 para o campeão. Em compensação, um Challenger de R$ 50.000, como foi o caso de Zuhai na China, tem uma premiação de R$ 7.200 para o campeão. Na verdade, hoje o tênis só é 100% sustentável para jogadores dentro do Top 100. E aí é que entra a questão da opinião desse que vos fala. Toda federação tem um papel muito importante no desenvolvimento de seus atletas. Tem entre apoio, recebe verbas, patrocínios e tudo. Com a CBT não é diferente. E a CBT tem um programa de ajuda aos atletas, que concede bolsa para os atletas brasileiros, uma bolsa mensal. O problema é a distribuição da bolsa. E deixando bem claro que isso é uma questão de opinião, você pode concordar comigo ou não. Eu deixo esse espaço sempre aberto. Tenistas como Teliana Pereira ou Tomás Belucci, que é um cara que está consolidado por muito tempo dentro do Top 50 e é uma realidade dentro do Top 100, recebia uma bolsa da CBT até o ano passado, quando houve o fim do contrato com os Correios, que reduziu a verba que a CBT recebe como patrocínio dos Correios. O Belucci recebia, de acordo com dados da própria CBT, uma bolsa mensal no valor de R$ 6.000 a R$ 8.000. Claro que todo atleta brasileiro tem, todo tenista brasileiro, tem o seu bônus por torneio, que é um teto de R$ 50.000, como foi o caso de Bruno Soares, que recebeu esses R$ 50.000 pelo título no Australian Open ano passado. Ele teria recebido também pelo título no US Open, mas ele já tinha atingido o teto no Australian Open. E aí é que vem a questão da minha opinião. Os R$ 50.000 que o Bruno recebeu é dinheiro. É dinheiro, não tem jeito. É dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Só que a dupla, Bruno Soares e Jamie Murray, terminou o ano como o número um do mundo. Foram grandes, conquistaram grandes resultados, fizeram muito dinheiro, e o Bruno assinou com grandes patrocinadores, como o caso da Wilson, Asics e Land Rover. Então, os R$ 50.000 que foram deslocados com um bônus por resultado para o Bruno Soares, poderiam, por exemplo, ter pago um quarto de uma temporada de um tenista que não tem patrocínio, como é o caso do Sordi e muitos outros no Brasil. Tanto juvenis quanto profissionais. Existe essa desigualdade na distribuição da ajuda? Existe essa desigualdade na distribuição da verba, que precisa sim ser revista. Porque exigir que a ATP cuide de jogadores de Future, de jogadores de Challenge, é muito complicado. Se você abrir a página do ranking da ATP hoje, você tem 1.500, 1.600 jogadores profissionais. É muito complicado que uma só entidade consiga atender a todas essas pessoas. A grande parte dessa ajuda tem que vir, sim, de empresas envolvidas no treino, de empresas interessadas no desenvolvimento desses atletas, e, obviamente, de suas federações. Que, afinal de contas, você ser o número 8 do Brasil. E eu não estou puxando sardinha, não estou defendendo, só estou colocando um ponto. É um tenista, é um cara talentoso, é o número 8 do Brasil, número 347 do mundo. Isso quer dizer que só existem 346 pessoas no mundo melhores do que ele. Dentro de 7 bilhões e alguns milhões que disputam, que jogam tênis, alguns milhões que tentam sair das federações estaduais e regionais e não conseguem, por falta de verba, falta de talento, o que quer que seja. Então, essa realidade é desconhecida de muitos fãs do tênis. E o meu desejo com esse vídeo foi trazer essa realidade até vocês e mostrar que nem só de glamour vive o esporte. O tênis talvez seja um dos esportes mais ingratos que existam. Não só pelo cara estar sozinho dentro de quadro o tempo todo, ele e seus demônios, seus sentimentos, suas emoções, mas também por ser um esporte completamente desamparado. Então, é bom para a gente repensar um pouco até na realidade do tênis e ver o que nós, como fãs, podemos fazer para aproveitar o momento que nós vivemos hoje com o Bruno Soares, Marcelo Melo, Tomás Bellucci, Thiago Monteiro, Bia Maia, Rogério Dutra Silva. Então, o primeiro Raquetadas com Marley Diller fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelo amadorismo. Esse é o primeiro. É o primeiro. A edição é a primeira. Tudo se aprende com o tempo. É uma coisa que a gente vai moldando daqui e dali. Quero deixar o meu Twitter aberto, enquanto o vlog não tem um Twitter oficial. Eu quero deixar o meu Twitter aberto. As sugestões, se vocês tiverem sugestões de pautas, dúvidas, debates sobre esse vídeo, quiserem conversar comigo, concordei, discordei de você, acho que é sim, tenho uma experiência sim, me procura, o meu Twitter está na descrição do vídeo. Ok? Se você tiver uma sugestão de pauta, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando também do circuito feminino, dos torneios, das premiações, da dificuldade das meninas, eu faço, eu vou procurar, vou entrar em contato com alguma aterista brasileira e conversar sobre isso. É só você deixar sua sugestão aqui na caixa de comentários ou então no Twitter. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento ao João Sorge por ter cedido uma parte tão grande da tarde dele para conversar comigo e desejar a ele toda a sorte do mundo nessa jornada e que a gente espera que ele esteja muito em breve representando o Brasil entre os 100 melhores do mundo. É isso aí, pessoal. Forte abraço e valeu!